Ô Diogo, mais um acidente na alça de acesso da Tiradentes para a Avenida Brasília. Ali sempre acontece, né? Perto de um mufado da Tiradentes. Mas bem do lado. Olha, na moto estava o vigilante, o Francisco Bernardo dos Santos, 21 anos, que precisou ser atendido pelo SEAT no local da colisão. Segundo o motociclista, ele entrou errado na Marginal e quando tentou retornar, assentou em cheio um Peugeot 307. Soldado Maurício, um grande abraço para o Maurício, lá do Corpo de Bombeiros e também toda a equipe. O acidente aconteceu na alça de acesso da Avenida Brasília, em frente ali ao supermufado, como você mesmo frisou, Diogão. E a criança, olha só, Diogão, uma criança de apenas 4 meses, no colo da Ana Paula, que estava no carro, sofreu um susto danado. Mas graças a Deus, tudo bem com ela.